Olá, amigos do canal Gelmaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Oh, meus amigos! Viemos para mais uma aula das regiões brasileiras. Isto mesmo, nós que estamos intercalando um centro-oeste com um nordeste. E hoje nós temos este extraordinário mapa, vejam o título, nordeste, minerais, mostrando a grande potencialidade, as incríveis e variadas riquezas que tem uma das regiões que contraditoriamente é considerada a mais pobre do Brasil e uma das mais pobres do mundo. Como é que pode uma contradição desta ter tantas riquezas, riquezas que poucas regiões do planeta possuem, em quantidade, em qualidade, em variedade, mas ser uma região pobre? Como vocês me explicariam estas contradições? Vocês têm alguma pista? Têm alguma ideia? Bem, mas a aula não é de geografia humana, nem tampouco de geografia política, e sim, consequência de toda a geografia física, da geologia, dos estudos dos relevos que nós estamos fazendo até agora. Veja que eu elenquei uma grande quantidade de riquezas minerais. Oito minerais metálicos, seis minerais não metálicos e três minerais energéticos. Ou seja, ao todo, nós temos uma lista com 17 minerais. Ora, gente, claro que o nordeste é muito mais rico do que este exemplo. Só que este exemplo é um exemplo didático para o ensino médio. O nosso canal, ele prima por isso, pela base. O que nós estamos fazendo aqui é dando a base, o início, o pontapé inicial, para que você possa expandir o seu conhecimento. Na prática, em todas as playlists, em todas as aulas, o nosso conhecimento está muito lá na frente. Mas o que nós fazemos aqui é dar uma base, essa base será fundamental. Antes todos os brasileiros tivessem esta base, nós estaríamos num outro patamar, certamente. E daí pra frente, é claro que as pessoas vão aprofundando, vão se desenvolvendo, vão melhorando, vão pesquisando, mas tudo começa por essa alfabetização científica. Bem, vamos lá? Eu elenquei oito minerais metálicos que o Brasil é extremamente rico. Vou dar alguns exemplos. Desde o ouro, que atrai muitos garimpeiros para a região. Desde o noroeste do Maranhão, ao interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba e o estado da Bahia, que é especialmente rico em ouro. Na sequência, nós temos o alumínio. O mineral mais comum do alumínio é a bauxita. E a bauxita, ela é encontrada somente no oeste do Maranhão, na fronteira com o Pará. Aqui nós temos um jazimento paranaense, perdão, paraense enorme em Paragominas. E ele se estende ao vale do Rio Gurupi, que separa o Maranhão do Pará. O titânio, muito utilizado hoje para a fabricação de materiais resistentes, como no seu automóvel, como em chaves utilizadas na mecânica, como nos aviões, como nas bicicletas modernas. Então, de grande aplicação na indústria mecânica e na indústria aeroespacial, o titânio está distribuído por várias áreas. Maranhão, norte do Piauí, interior do Rio Grande do Norte, interior do estado de Alagoas e na Bahia, para variar, no norte e no sul. O manganês, que é o minério mais comum, é a pironuzita, ele é relativamente raro no nordeste, com áreas de ocorrência no sul do Ceará e na parte central da Bahia. Vejam que a Bahia é uma província mineralógica extraordinária. Ao lado do Pará e do Mato Grosso, são as maiores do Brasil. Vejam agora o cobre, muito utilizado cotidianamente, por exemplo, nas baterias dos automóveis, nos automóveis, na condução de eletricidade em nossas casas. Então, vejam, nós temos no interior da Paraíba e de Pernambuco, encontramos, é claro, no sul de Sergipe e no interior da Bahia, para variar, o tungstênio, um metal bastante resistente, tanto à temperatura, quanto à corrosão, quanto ao impacto. Antigo, era utilizado como filamento de lâmpadas, que vem sendo substituídas, mas ainda existem muitos, sobretudo no interior do nosso país. E é claro que nós temos aqui, no sul do estado do Rio Grande do Norte e no interior da Paraíba. Perceberam que a Paraíba já está se destacando? E ninguém dá nada por esse estado. O zinco é encontrado no interior da Bahia, no vale do Rio São Francisco, junto com o chumbo. O chumbo tem um minério muito complicado de se mexer, muito delicado de se mexer. Esse minério chama-se galena, é o sulveto do chumbo. E por quê? Porque o chumbo, gente, popularmente falando, ele deixa as pessoas loucas. É aquilo que a gente chama de saturnismo. E ele é altamente cancerígeno. Então, como eu disse, o processamento desse metal pesado, que é chamado de ustulação, é complicado. Agora, o chumbo, ele não é tão abundante assim no Brasil. Além do interior da Bahia, ele é encontrado no nordeste do estado do Paraná, no município de Adrianópolis, que faz fronteira com o estado de São Paulo. Agora, vamos para os minerais não metálicos, em que o mais famoso, sem dúvida nenhuma, utilizado nas joalherias e, sobretudo, na indústria petroquímica, é o diamante. Com destaque para o sul do Piauí e para o noroeste do estado da Bahia e o interior também, aquela área de grande concentração, no vale do Rio São Francisco Médio. O Salmarinho, hoje o Rio Grande do Norte, representa 95% da produção nacional. Destaque para Areia Branca, Mossoró, Macau. São municípios potiguares que se destacam pela produção do cloreto de sódio. O fosfato, que é muito utilizado na agropecuária, é também relativamente abundante na região nordeste. Tanto no nordeste da Bahia, quanto no litoral de Pernambuco e da Paraíba. O quartzo, ou cristal de rocha, muito utilizado na indústria eletrônica, é mais encontrado na região centro-oeste, mas é comum também aqui, claro, o estado da Bahia, tanto no norte quanto no sul, e no interior do estado de Pernambuco. O problemático amianto, que até bem pouco tempo era matéria-prima para a construção civil, ele era utilizado, por exemplo, nas telhas, aquelas grandes telhas do tipo eternite, o amianto que hoje está proibido na maior parte dos países do mundo, porque é muito cancerígeno. E nós encontramos o amianto no interior do estado de Pernambuco. Temos também o calcário. O calcário também é utilizado na agropecuária, na agricultura, ele é utilizado para correção de solos ácidos, na pecuária, ele é o sal que alimenta os rebanhos. E é claro que nós vamos encontrar o calcário no interior do estado de Pernambuco. Para concluirmos esta lista com 17, dos quais nós já analisamos 14, nós vamos para os minerais energéticos, dos quais o nordeste também é muito rico. Nós vamos encontrar o petróleo e o gás natural. Nós sabemos da história do nordeste com esta riqueza. O Poço de Lobato, aqui no Reconcavo Baiano, no final dos anos 30, foi o primeiro poço dos 7 mil poços de petróleo que o Brasil tem hoje. Esta região, Reconcavo Baiano, Bahia de Todos os Santos, produz cerca de 15% do petróleo brasileiro, é a terceira área de maior produção, com destaque para as 450 mil barris-dia de petróleo. Ou seja, um grande parque, um grande polo petroquímico e refinarias se instalou aqui, modernizando, desenvolvendo Salvador. Além desta área tradicional, a primeira do petróleo brasileiro, nós temos as bacias de Sergipe e Alagoas, tanto no mar quanto em terra, que são muito ricas. O Rio Grande do Norte e, sobretudo, o Ceará, completam, então, esta grande riqueza brasileira. O tório, que é parente do urânio, ambos são minerais radioativos, demandam muito cuidado na lida, no processamento, na usinagem. Claro que são utilizados largamente na medicina diagnóstica, sobretudo. Nós vamos encontrar o tório, principalmente na Bahia, como eu disse, e complemento, é uma província mineralógica extraordinária. nós encontramos o tório no norte, no centro e no sul da Bahia, no território como um todo. E o urânio, naquela área do interior, no Vale do São Francisco, de grande produção, de grande destaque. O Brasil, que é um dos grandes produtores de urânio do mundo, nós temos jazidas no interior do Ceará e também no interior do Piauí. Pois é, meus amigos, com mais esta aula, muito importante, demonstrando as potencialidades, as grandes riquezas que possui o Nordeste, nós ficamos por aqui. Eu os deixo, claro, na próxima aula será Centro-Oeste Regional, e na sequência mais Nordeste, nós vamos falar das áreas de garimpo. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os encontrarei brevemente.